O HATO 2 de Arkane O HATO 2 já estão adultos ou pelo menos adolescentes. Eu diria que passaram bastantes anos entre ambos os HATOS. Ficamos também aqui a descobrir que Piltover tem 200 anos no total. Portanto, não é uma cidade assim muito, muito velha. E portanto, o Heimerdinger, que tem 300 e poucos, esteve na fundação de Piltover e viu a cidade ser, no fundo, montada e feita do início até potencialmente o fim daqui a uns tempos. Mas, portanto, é curioso este pequeno facto dos 200 anos de Piltover. Temos também aqui uma evolução na tecnologia Hashtag, que é no fundo aqui o core desta série. Portanto, no HATO 1 temos as Hashtag Crystals, que se lhe batem numa parede ou dão um toquezinho eles explodem, como vimos, e podem causar grandes problemas. No HATO 2, aqui o Vitor e o Jace já investigaram e evoluíram bastante aqui a tecnologia ou magia Hashtag. E, portanto, temos agora umas Gemstones. Portanto, os cristais que eram cristais, agora são umas bolinhas redondinhas. E o que no fundo aconteceu é que esta tecnologia agora é muito, muito, muito menos perigosa. Vemos o Jace a dar uma martelada com toda a força numa destas Gemstones e nada se passou. Portanto, um dos grandes problemas e uma das razões pela qual o Lommerdinger, no primeiro HATO, estava com muito medo de mexer ou de investigar aqui estes cristais, era o potencial de destruição que eles podiam trazer. E o Jace e o Vitor conseguiram, no fundo, atenuar um pouco esse problema. Vemos também aqui algumas das invenções novas que eles estão aqui a trabalhar. Portanto, o Jace como o Vitor querem inventar novas coisas e usar ao máximo aqui a tecnologia Hashtag. Vemos aqui, no fundo, umas luvas que me parecem ser as luvas da Vi mesmo, já no League of Legends, a usufruir de Gemstones em que basicamente eles ficam super fortes. E vemos também aqui o laser do Vitor, que está dentro do jogo, obviamente. Portanto, o laser que ele usa é com tecnologia Hashtag e então ele mostra também aqui essa parte. Por fim, outra tecnologia que eles inventaram e já está implementada neste momento na série, achei a imensa piada, são os Hashtag Gates. e que, no fundo, também estão a ser introduzidos agora na pré-season no League of Legends. Portanto, para quem está menos atento, na pré-season vamos ter o Hashtag Drake, que, quando é a sua solo, o mapa muda e vamos ter os Gates que, no fundo, vão de uma ponta à outra do mapa ou de uma ponta à outra da jungle. E, portanto, a Riot aqui combina tudo e temos também aqui estes Hashtag Gates que, no fundo, servem para ir de cidades, uma cidade à outra, muito rápida mesmo. É quase que há uma teletransportação de um lado para o outro, através daqueles veículos voadores que vemos que estão por cima de Piltover. E, portanto, achei muita piada estes Gates que estarem a ser introduzidos agora no jogo e também terem que aparecer na série de Arkane. Isto aqui, no fundo, foi a introdução aqui ao Atto 2. No fundo, as coisas mudaram para já. E vamos aqui agora discutir algumas das personagens e as suas evoluções que tiveram aqui no Atto 2. É começar aqui pelo Marcos. No Atto 1, era apenas o sidekick, digamos, de Grayson. A guarda aqui, entretanto, infelizmente, acabou por morrer. No Atto 2, ele tem aqui um... Ele, no fundo, é um pouco mais ativo e, no fundo, ele substitui a relação que Grayson tinha com Wander, que relembra-se que era uma relação que mantinha ali uma espécie de paz entre Zone e Piltover. E, no fundo, aqui no Atto 2, Marcos substitui, no fundo, Grayson. E acaba por ter essa relação, não com Wander, provavelmente pelo que vimos, morreu, mas com Silco. Portanto, o Silco acaba por aproveitar-se, digamos, de Marcos. Obviamente que o Marcos é pago em dinheiro, ou, pelo menos, vê-se que ele tem ali um saquinho com algum valor. Esta relação que havia de paz entre Grayson e Wander, no fundo, é substituída por Marcos e Silco aqui no Atto 2. De qualquer forma, é uma relação que não é tão igual para igual como tínhamos antes. E isso é-se muito pela cena em que o Silco vai à casa do Marcos. No fundo, ameaça ali a vida da filha do Marcos, que é a primeira vez também que mantemos a filha dele. E, portanto, é uma relação que não está ao mesmo nível que estava antes, porque aqui o Salco tem bastante mais poder e está por cima. Portanto, é ele que está a mandar o Marcos e ele controla a situação. Temos também, então, aqui a Jinx, que evolui imundo desde a pequena Powder. Agora, já assim se transformou em Jinx. Ela, para quem não se lembra, no final do primeiro ato, ela junta-se a Salco. No fundo, ela troca a figura paternal que era Wander para ela, troca pelo Salco, o Silco, o Silco, o Silco. Portanto, há esta evolução da parte dela. Ela está muito mais evoluída. Já se consegue defender a si própria. No Atto 1, ela era muito criancinha, sempre trapalhona. Agora não, agora já tem as suas weapons evoluídas. Ela própria consegue lutar, consegue-se defender. Ainda assim, ela continua bastante descontrolada. Portanto, vimos isso no Atto 1 também. E no Atto 2, isso está igualzinho. Portanto, apesar de ela estar muito mais matura, digamos, a nível de idade e de se conseguir defender, continua aquela personagem bastante descontrolada que nem mesmo o Silco, que no fundo é o pai dela agora, quase que nem a consegue controlar e a Jinx atua da maneira como a Jinx quer atuar. Portanto, isso aí continua bastante igual. Outro problema interessante que eu achei nela é que ela ficou muito, muito afetada pelas mortes dos amigos dela, do Milo e do Clego. Isso vê-se porque ela tem umas figuras dele no Atto 2, no fundo na sua pequena casa, no seu... O seu sítio onde ela vive, pelo menos aparentemente, ela tem lá umas figuras físicas deles, mas, de certa maneira, também vivem na cabeça dela. Vemos ali umas cenas em que ela parece que está meia maluca, com vozes à volta dela ou atrás dela e vê-se claramente que são os dois amigos que quase que estão a falar com ela, estão na cabeça dela. Portanto, mostra o enorme impacto e a culpa que ela sente, no fundo, por ter morto ali os amigos dela no Atto 1. Portanto, isso teve bastante impacto na evolução dela como pessoa. Vemos também que a inteligência dela é altíssima, portanto, ela não só evoluiu a nível, digamos, físico, como capacidade de fazer boas armas e defender e tacar, etc., mas a nível de intelecto também aumentou. Portanto, quando, no fundo, eles conseguem roubar a Gemstone, que vai de Piltover para a Zone, o saco dá à Jinx essa função, digamos, de estudar como é que pode pegar naquilo e transformar aquilo em uma weapon. E, obviamente, a Jinx tinha ali os livros e investigação do Jace e do Vita, mas, ainda assim, vê-se que ela é bastante inteligente e está ali a ver se percebe como é que transformar aquilo numa arma, obviamente, a favorecer a Zone e tentar, de alguma forma, passar por cima do Piltover. Portanto, a inteligência dela mostra que é bastante alta aqui na série. E, também, ali no final, quando, finalmente, a Vi, e já vamos falar sobre ela e do seu encontro com Catelyn, mas, quando a Jinx se junta à Vi, vemos que a Jinx evoluiu, mas não evoluiu totalmente. Vemos ali ainda um vislumbre da Powder, que é quando ela era criança, ainda na cabeça dela, porque, mal ela vê a Vi, ela desata a chorar e é o reencontro com a irmã. Mas, depois, logo a seguir, ela irrita-se e lembra-se que a irmã a abandonou e começa a disparar, a feita maluca. Portanto, há ali muita coisa que passa na cabeça da Jinx, mas ela não esqueceu completamente de onde veio e a sua irmã também. Portanto, há ali um reencontro um bocado aceso, mas, no fundo, não tão aceso como estava à espera, porque, pelos pequenos clipes que vimos do trailer, parecia que ela ia logo voltar, mas não. A verdade é que, na série, no ato 2, até se juntaram mais ou menos bem e, depois, é que houve ali aquela cena de pancadaria, digamos, logo a seguir. Mas, portanto, em relação à Jinx, temos aqui grande evolução no segundo ato. O Jace também tem aqui uma evolução, mas, na minha opinião, foi aqui a personagem que foi no sentido oposto, ou no mau sentido. Ele, no ato 1, excelente cientista, investigador, está a crescer. No ato 2, temos aqui um Jace a mudar um bocadinho. Temos um Jace que, no fundo, passou de ter um foco a 100% na sua investigação e no hashtag e evoluir ou trocar um pouco isso pela política. Portanto, o Jace passa a ser um dos conselheiros principais de Piltover, muito por influência da Mel, atenção a isso. Portanto, ela, já desde o início, que quis, no fundo, investir no Jace, e, no fundo, por influência dela, ele passa a ser da parte do conselho, passa a ser muito mais político e não tanto apenas um cientista. Na minha opinião, ele está a ser aqui muito, muito manipulado pela Mel. Ela quer, no fundo, aproveitar ao máximo a tecnologia hashtag. Ela quer já, no fundo, vender essa tecnologia a quem quiser pagar mais. E há sempre aquela luta entre Heimerdinger a querer proteger a cidade e proteger a tecnologia. Jace a querer, no fundo, usufruir, atualmente, a tecnologia. Porque, ao contrário de Heimerdinger, que já tem 300 anos, o Jace é humano normal, e, portanto, não dura tanto tempo. E sabe que ou experimentam agora, ou então ele acaba por falecer, porque não dura tantos anos como o Heimerdinger. E, portanto, há aqui muita mudança na maneira de Jace estar. Ele acaba por, lá está, passar, na minha opinião, daquilo que ouvi da série, daquilo que achei da série, passar aqui a investigação um pouco para o segundo plano, e ele acaba por ficar muito mais corrompido pelo poder. E lá está, pela influência da Mel. Dizer-se ele a negociar com os outros conselheiros. E, portanto, apesar de haver ali um pouco do Jace Antigo, em que quer, no fundo, proteger a cidade, ele acaba, naquela apresentação, por não mostrar já alguma das novas tecnologias que está a fazer, como a luva e o laser. Portanto, ele ainda tem uma resta de Jace Antigo, em que, ok, estamos lá, temos que proteger a cidade, a proteção da cidade é importante, e não podemos só olhar para a frente. Mas, overall, o Jace, no fundo, para a minha opinião, deixa um bocado na minha consideração. E temos aqui também uma das cenas que eu não estava a esperar nada de ver, mas é uma cena de, no fundo, sexo, uma relação que ele tem com a Mel. Não estava nada a esperar de ver isso na série da Wright, mas a verdade é que acontece. E, portanto, temos aqui, então, overall, no fundo, de todos os personagens principais, mas, na minha opinião, o Jace teve aqui a pior evolução. No fundo, no fundo, é isso. Já o Vitor, que é o comparsa de Jace nestas eventos novas, nesta exploração do hashtag, o Vitor continua 100%, obviamente, focado no hashtag, tentar evoluir aquilo ao máximo, perceber como é que podem, no fundo, manipular a magia. Isto, no fundo, deixa nascer uma magia. E vemos aqui uma grande evolução e percebemos o porquê do Vitor estar ainda e manter-se ao máximo focado nisto. Aqui, a questão é que o Vitor, nós sabíamos que ele tinha a pingala porque estava meio coxo. Não sabíamos, é que ele estava bastante doente. Portanto, é isso que descobrimos aqui neste acto 2. O Vitor, desde criança, que sempre foi bastante doente e muito disso tem a ver com, no fundo, as toxinas de zona. Sabemos que o ar em zona não é muito puro e vemos isso sempre que alguém de piloto, ou lá vai, leva uma máscara. E, portanto, o Vitor foi muito afetado por isso e sempre teve algumas doenças ou problemas no crescimento que causam que ele agora, no presente, está bastante doente. E ali o... A ideia que a série passa é que ele poderá morrer a qualquer momento. Portanto, o prognóstico não é muito positivo. E, portanto, ele, no fundo, com isto, quer ao máximo, de alguma forma, pegar no hashtag e talvez prolongar a vida dele. vemos que ele começa ali a brincar com os hashtags juntamente com umas plantas. Potencialmente, poderá usar o hashtag não digo para se tornar imortal, mas, no fundo, para tentar evitar que ele caia tão cedo ou que consiga curar-se da sua doença. Portanto, há muito isso. Queremos também saber que o Vitor se conheceu já muito, é muito novo, se encontrou com o Sinist. Portanto, o Sinist poderá ter sido uma das inspirações do Vitor pelo crescimento de tornar um cientista, um investigador, e ter conseguido evoluir e passar de zone para Piltover, porque até agora não sabíamos como é que ele tinha dado esse grande passo. Então, passamos a saber que realmente Sinist foi uma grande inspiração em princípio para o Vitor. E temos também aqui uma interação engraçada que é, quando estamos a ver o passado do Vitor, vemos que ele, quando conhece o Sinist, o Sinist tem ali um, digamos, um bicho, ali um monstro criado que, eventualmente, também fica doente. Portanto, o Vitor vê que Sinist está a tentar tratá-lo, mas não da minha forma, e acaba por separar ele de Sinist. Mas depois, no final do ato, vemos um reencontro de Vitor e Sinist, e vemos o Vitor a dizer que finalmente compreende a razão pela qual o Sinist estava a fazer o que estava com aquele bicho, e que, no fundo, que é agora o que o Vitor está a passar. Portanto, o bicho estava a morrer, o Sinist queria a todo o custo, e a todo o custo vemos que o bicho, ele estava ali a inserir, de alguma forma, aquela droga do Shimmer no bicho, e o Vitor agora também quer, de certa forma, ou através do Shimmer, ou através, obviamente, do hashtag, juntar-se àquilo e, no fundo, prolongar a sua vida. Portanto, temos esse reencontro interessante, e, no fundo, é esta a razão, este paralelo que existia entre o Sinist ou o Vitor e este bicho, e agora o Vitor também está doente e querer, no fundo, prolongar a sua vida. É um paralelo muito engraçado e que, no fundo, se desmancha aqui neste reencontro entre os dois. Por fim, temos, na minha opinião, o maior também de desenvolvimento que é a da Caitlyn, que o primeiro ato, no fundo, é quase uma postagem secundária, ela é, lá está, ela é a venda de família rica, ela aparece ali junta ao Jace ao início, mas praticamente não tem impacto nenhum na série ao início. No segundo ato já não é bem a mesma coisa, portanto, no segundo ato vemos uma Caitlyn também já mais adulta, como todo o resto, obviamente, o tempo também passa para ela, mas, na minha opinião, ela torna-se uma das postagens principais ao juntar-se à lei. Na minha opinião, ela tem este clique de querer ser proativa e, no fundo, sair da proteção de Piltover e a proteção dos seus pais, isso vem a seguir àquela grande explosão que existe e que ela é afetada. Ela é afetada, os pais se vêm tirados da polícia e há ali uma cena em que o Jace, como não vai ver, obviamente, que eles são amigos e a chingressão em promenor, que eu não sei se foi sem criar foi de propósito, mas vemos ali uma cena em que a Caitlyn se põe ao mesmo nível de Jace quando está a discutir aquele, no fundo, as falhas na segurança que têm havido em Piltover e, pelo menos, da minha altura em que eu tive algumas aulas de teatro na escola, é verdade, e, na altura, quem estava por cima ou embaixo no teatro tinha que haver mais poder. E, portanto, aí a Caitlyn a colocar-se em cima e ao mesmo nível de Jace, na minha opinião, é aí onde ela começa, é onde ela vira e passa a querer ter mais impacto. E esse impacto leva a onde? A libertar a Vaia da prisão e, no fundo, a tentar ir atrás da Jinx, que, no fundo, é a Jinx que causou essas explosões. E, portanto, é aí que Caitlyn, no fundo, passa ao próximo nível, passa a uma das planilhas principais e, quando vai até a zone com a Vaia à procura de Jinx, aí vemos uma Caitlyn que, no fundo, saiu da sua zona de conforto, foi pela primeira vez até a zone, ela acaba por proteger a Vi de vários ataques e isso até lhe salva a vida. Portanto, é ela que vai à procura ali de uma poção ou de alguém que consiga ajudar. É ali uma poçãozinha que, por acaso, contém um pouco de Shimmer, achei alguma piada a isso. Portanto, a Vaia, no fundo, para se salvar de ter levado uma facada, acaba por consumir um pouco de Shimmer com aquela poção mágica e, como é mágica, eu estou chamando mágica ou não é poção mágica, é uma poção que tinha um pouco de Shimmer e que acaba por funcionar. Portanto, curioso para ver até que ponto é que isso tem impacto. E, já que fala aqui no Shimmer, é curioso também ver no fundo a evolução que também não houve na droga em zona porque, já sabemos, hashtag evoluiu está mais seguro, mas o Shimmer também já evoluiu bastante enquanto no primeiro ato vimos que houve ali o primeiro teste no humano e que se descontrolava todo não sabia se sobreviver ou não. Aqui no segundo ato vemos também a droga já a ser usada ali nos capangas, quase braço direito também do Silco que usa quase como um braço que consegue injetar-se com Shimmer durante a luta, consegue injetar-se com várias doses diferentes e com isso não é uma transformação completa como vimos no primeiro ato de humano para monstro mas temos ali uma força extra e vemos também ali muita gente lá nessa cena em que a Caitlin está à procura de alguém que lhe consiga ajudar vemos ali muitos quase sem abrigos ou toxicodependentes digamos de Shimmer portanto, há ali muita da população de zona que está mesmo no buraco dos buracos e eles sim ficaram quase que dependentes dessa droga portanto, aí é mesmo são mesmo toxicodependentes não é outra palavra aqui para vos usar e vê-se que eles fazem de tudo para conseguir um pouco dessa droga e este tudo foi no fundo um desses abrigos que levou a Caitlin até à cura também no fundo acabou por trair a Caitlin e trair a Vi ele era um antigo amigo da Vi e no fundo chama ou avisou o Silco que elas se encontravam ali e temos aqui esta cena final onde todos se juntam e haver aqui o início de batalha mas a Vi com aquele soco no fundo consegue fazer com que caia aquilo tudo em cima do saco portanto acaba por não acontecer nada elas conseguem escapar e logo assim temos um grande reencontro entre as duas irmãs e que lá está que parecia que pelo menos daqueles pequenos sneak peeks tínhamos tido que elas iam logo voltar mas não até é um reencontro para mim está à primeira mão bom e elas abraçam-se e portanto reencontrou-se de uma maneira positiva mas portanto no fundo a Caitlin teve impacto em isto tudo se ela não tivesse libertado a Vi nada disto tinha acontecido e portanto foi na minha opinião também das personagens que mais evoluiu neste segundo ato tendo em conta o impacto quase nulo que ela teve aqui no primeiro ato de resto só alguns easter eggs ou alguns factos interessantes achei mais uma vez engraçadíssimo o Pordel ter bastante destaque neste segundo ato já no primeiro tinha tido vimos algum problema por exemplo das máscaras do Glambium Wolf da Kindred a voltar a aparecer portanto está lá de um dos quartos com duas pessoas digamos com estas máscaras vemos também a Caitlin no fundo a Vi que deixou lá a Caitlin numa sala com uma outra mulher e no fundo estão bastante próximas o que poderá indicar também que a Caitlin poderá ser ou bissexual ou mesmo homossexual e quem sabe poderá criar uma relação com a Vi no futuro porque no fundo elas duas estão aqui juntas a criar bastante histórias juntas portanto poderá ir por aí ou não a história nesse aspecto deixa a piada a isso e também temos aqui estes tipos de skate que apareceram no primeiro episódio e foram aparecendo chamam-se os Firelights aparentemente não estão ligados nem diretamente a Zone nem a Piltover porque aquilo que se preso eles parece que queriam destruir o Shimmer no primeiro episódio mas também queriam roubar a Hashtag Jamstone portanto parece que estão ali entre as duas facções e tenho aqui uma teoria bastante interessante de quem poderá ser este grupo ou quem poderá ser a personagem principal deste grupo e se nos lembrarmos quem é que apareceu de Champions no primeiro ato que não apareceu até agora exatamente foi o Echo portanto o Echo aparece no primeiro o Echo tem tudo a ver com Arkane e com este e com o Hashtag Crystal com a tecnologia portanto na minha opinião o Echo poderá ser um dos ou o principal líder dos Firelights portanto estes tipos de skate ou de rover que andaram por ali a aparecer e que apareceram no fim e que roubaram o cristal e alguns pormenores poderão indicar que o Echo no fundo é um deles é o Pocket Watch que vimos no primeiro episódio portanto o Echo é tudo a ver com o Time voltar atrás esse relógiozinho que vimos no início ele tem também o cachorro vermelho que o Echo usa no jogo portanto é um dos potenciais e se repararem nos pormenores no Z em todas as camisolas de todos os membros dos Firelights há um Z que pode até tudo a ver com o Echo tem a ver com a sua pacita portanto o Z-Drive portanto mais uma indicação que poderá ser mesmo o Echo do seu gang e no fim lá está o Echo rouba o Echo tudo é que poderá ser o Echo pode não ser ele mas esse gang rouba a Hashtag Jamstone e que no fundo aquilo poderá ser usado finalmente para o ultimate do Echo que vemos no jogo que é o voltar atrás no tempo usar essa magia barra tecnologia portanto curioso para ver como é que estes Firelights depois aparecem tem que aparecer no terceiro Atem se ele não aparecer mas overall estou extremamente feliz com aquilo que a Riot está a fazer com a série acho que tem-me tido uma evolução incrível todos os episódios estou colado ao ecrã e estou super desejoso de ver então o terceiro e infelizmente ato final e mesmo pena que sejam só nove episódios porque daquilo que mostrou até agora a Riot é o caminho da equipa que me tratou para fazer esta série tem uma capacidade incrível de animar e de criar uma história e de nos colar ao ecrã a ver tudo mesmo para quem não é de League of Legends e quem nunca viu ou quem nunca jogou League of Legends consegue completamente ficar colado à série portanto eu acho que nesse aspecto a série está incrível e um aplauso para então pelo ato final que sai na próxima semana aqui do meu lado é tudo malta espero que tenham gostado aqui nesta análise mais aqui um bocado geral às personagens e ao segundo debate e à evolução que tudo teve se repararem pequenos easter eggs ou pormenores obviamente deixem nos comentários e como sempre vemos a estreia fiquem bem tchau tchau tchau